Hoje é teu dia, Mãezinha Desejo a ti homenagear Receba o carinho e amor Neste hino que estou a cantar Muito obrigada, Mãezinha Por ter me dado a vida Muito obrigada, Mãezinha Neste mundo és minha rainha Recordo-me quando pequena Ouvia suas orações Rogando Deus guarde os meus filhos Santifique seus corações Muito obrigada, Mãezinha Por ter me dado a vida Muito obrigada, Mãezinha Neste mundo és minha rainha Mamãe Jesus Cristo te ouviu Aqui está tua filha a cantar Louvando a Jesus neste dia E a ti quero homenagear Muito obrigada, Mãezinha Por ter me dado a vida Muito obrigada, Mãezinha Neste mundo és minha rainha Muito obrigada, Mãezinha Muito obrigada, Mãezinha Por ter me dado a vida Mãezinha 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 Tchau